Expectativa grande para quem está aí à procura de decoração, porque já começou a maior feira de móveis e decoração do Brasil. Claro que muita gente quer ver o que tem por lá, redecorar a casa, né? Então a expectativa é que sejam movimentados cerca de 15 milhões de reais em negócios durante a 30ª edição da Feistalk. E o melhor, tem itens com até 70% de desconto. O repórter Rafael Augustos tem mais informações. Boa tarde a todos. A Feistalk está na sua 30ª edição e a expectativa desse ano é movimentar mais de 15 milhões de reais em negócios. Para falar um pouco mais da feira, ao meu lado, o Jonathan Lidsmeier, que é um dos organizadores. Fala para nós em que consiste, o que o pessoal vai encontrar lá na feira. Então, a feira, ela consiste hoje, é a maior feira de móveis e decoração do país, né? São 110 expositores de tudo que se imaginar, desde móveis, sala de jantar, estofados, colchões, tudo, tudo mesmo. E as decorações também, né? Tapete, muita coisa decorativa, quadro. Hoje, imagine 6 mil itens dentro da Promossul, então é muita coisa. O pessoal vai lá, consegue imobiliar a casa inteira, o apartamento, tudo. Tem de tudo mesmo. E o melhor, pagando menos, né? O pessoal que for até lá vai ganhar um bom desconto. Com certeza. A gente fala muito na nossa mídia que chega a 70% de desconto, que na verdade não é um desconto que você vai negociar. É uma diferença do que você comprar na rua. Eu sempre julgo, assim, uma questão de modelo. Você vai comprar um colchão hoje, pode em qualquer loja, um colchão classe A, bonito, bom, vai pagar em média de 5 a 7 mil reais na loja. Dentro da feira você vai pagar em média de 3 mil, 2 mil, 4 mil. São mais de 10 expositores de colchões de marcas a nível nacional, então você consegue negociar, vai num, vai no outro, faz a negociação, pede preço, baixa e compra, com certeza. E quais os dias e os horários de funcionamento? Todos os dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã às 20 horas. E qualquer pessoa pode chegar lá e participar? Sim, a feira é para todo mundo, ela é dedicada ao consumidor final, a qualquer um que quiser ir lá comprar, a família, não é cobrada entrada, é só o estacionamento. Então é uma feira classe A para a família que quer ir lá comprar, se divertir, passear, subir a serra, vale a pena. Ok, Jonathan, obrigado pelas informações. Tá aí, uma boa oportunidade aí de remobiliar a casa aí na Feistoc.